Música Olá amantes do cinema, a maioria das pessoas gosta de um bom filme de terror. O que pouca gente sabe é que grande parte desses filmes tem uma origem comum, um movimento cinematográfico que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo alemão. Música Bom, a gente pode caracterizar o expressionismo como um movimento que nasce de uma... Ele pode ser considerado uma vanguarda e ao mesmo tempo uma estratégia comercial, que deu certo e que atraiu muitos artistas. Música No fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava proibida de comercializar os seus produtos. Então havia dificuldade de exportação dos filmes alemães, que passa o mercado para ser dominado pelo cinema americano. E um produtor muito inteligente, o Eric Pomer, tem a ideia de criar um filme totalmente diferente. Tão diferente que todo mundo iria querer ver. Então ele tem a ideia de fazer um filme inteiramente expressionista. Primeiro ele convida o Fritz Lang para dirigir, mas o Fritz Lang, depois de dar algumas ideias, ele se retira do projeto. E o filme é assumido por Robert Vini. E o filme é inteiramente expressionista, inspirado nas gravuras, nas pinturas expressionistas, né? E dando movimento, né? Aquelas deformações da arte expressionista. Música Música Alguns artistas são convidados para criar os cenários. E o filme tem, então, esse caráter totalmente vanguardista, né? E totalmente surpreendente, né? O filme fere a retina dos espectadores, né? Como afirmou um crítico. E o expressionismo é do fim do século XIX, né? E esse filme é de 1920. Então, mas havia, digamos, ainda lembrança do expressionismo, né? Que ainda porque foram feitos, criados cafés expressionistas, foram criados teatros expressionistas, peças expressionistas. Então, na Alemanha ainda havia essa lembrança do expressionismo ainda estava forte, né? Mas o movimento já tinha acabado. E aí vira uma moda. Então, o cinema alemão, nesse período, ele vai ter uma série de filmes expressionistas seguindo essa tendência. O cinema alemão, nesse período, ele vai ter uma série de filmes expressionistas. O cinema alemão, nesse período, ele vai ter uma série de filmes expressionistas. Fredrash Murnau, um dos principais autores do expressionismo alemão, chegou a afirmar. Eu acredito que os filmes do futuro usarão cada vez mais esses ângulos de câmera, ou como prefiro chamá-los, esses ângulos dramáticos. Eles auxiliam o pensamento cinematográfico. A estética expressionista é uma estética sombria, não é? O teatro expressionista é um teatro também bastante sombrio. Muitos atores vieram do teatro expressionista. E a temática do expressionismo sempre gira em torno de um tirano, manipulador, ou de um monstro. Seja o Mephistófeles, seja o Golem, seja o vampiro, o Nosferatu, enfim, é sempre um monstro. É um cinema fantástico, voltado para as sombras, a fantasia, e não o universo realista. Então, digamos que é o primeiro filme de horror, é o filme expressionista. O que é o Expressionismo? A ideia do expressionismo é de que a realidade que é exibida, que é mostrada, é a realidade interior dos personagens, não é a realidade real. É como os personagens estão sentindo a realidade. O que é isso? Kostoyevsky, um assassino que mata uma velhinha machadadas, porque ele não tem dinheiro para pagar aluguel. Ela está cobrando aluguel dele, ele mata ela machadadas e depois ele fica com aquele sentimento de culpa terrível. E a cada momento que ele vai se afundando nessa culpa, parece que as casas, as ruas, elas vão se caindo em cima dele. Cada vez mais elas vão se aproximando dele, se cercando. Ele vai ficando completamente cercado por essas construções. E tortas e bastante deformadas. O Expressionismo foi um dos movimentos mais marcantes do cinema. A gente tem traços do Expressionismo no filme noir, no cinema do Hitchcock, no cinema do Fritz Lang, em filmes mais recentes do Tim Burton, por exemplo. Tem vários cineastas que poderia citar aqui que têm forte influência do Expressionismo. Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema! O que é isso? Amém.